Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 13 e 14, diz o seguinte, Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. As palavras sábias de Jesus a respeito do reino de Deus e a sua comparação com a semelhança das crianças nas pessoas nos mostram um pouco daquilo que Deus tem como projeto, como pretensão, como modelo, como parâmetro para que nós sejamos partes do seu reino. No reino de Deus não é possível entrar sem que haja em nós essa pureza, essa leveza de espírito que há nas crianças. Por certo, Jesus estava falando sobre a sua ingenuidade, Jesus estava falando sobre as suas escolhas puras, naturais, Jesus estava falando sobre seu senso de diversão, de brincadeira, Jesus estava falando sobre tudo que vem à nossa mente, no nosso imaginário, quando nós pensamos a respeito de crianças que são diretas, que são sinceras, que não têm os mesmos filtros que nós temos a respeito da vida, a respeito das pessoas, que não têm os mesmos preconceitos. Inclusive, nós estamos vivendo em um tempo em que as crianças estão nos ensinando algumas coisas. Em publicidades a respeito de racismos, por exemplo, mostra-se comumente que as crianças não fazem distinção de cor, de religião, de sexo. Elas simplesmente querem estar juntas e simplesmente querem brincar. E Jesus disse que o reino dos céus é de pessoas que são semelhantes às crianças e que pessoas assim, sobretudo crianças, não devem ser impedidas de vir até ele. Num mundo adultizado, num mundo em que nós costumamos parametrizar as coisas a partir dos valores que nós adultos estabelecemos, valores financeiros, valores de aparência, isso é mais bonito do que aquilo, isso é melhor do que aquilo. Nesse mundo parametrizado, nós nos afastamos dos princípios e dos valores do reino de Deus. No reino de Deus, nós devemos buscar ter relacionamento com todos, ter amizade com todos. Devemos buscar no reino de Deus com sinceridade estar próximos de todas as pessoas que nós pudermos. O importante é nos divertir, o importante é brincar, o importante é aceitar as pessoas e ajudar as pessoas a estarem dentro do mesmo reino que nós estamos. Sem as válvulas, sem os mecanismos de escolhas e seleções que nós temos na vida adulta. No reino de Deus não cabe, por exemplo, diferenciarmos as pessoas a partir da sua profissão. É por isso que dentro de uma congregação nós não devemos usar os títulos que nós usamos do lado de fora. Do lado de fora é senhor, é doutor, doutora, excelentíssimo, excelentíssima. Do lado de dentro é apenas meu irmão e minha irmã. Do lado de dentro as pessoas não têm distinção porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e Jesus diz que o reino dos céus é de pessoas que se comportam semelhantes às crianças com pureza de coração na hora de fazer suas escolhas e suas seleções que não se importam com as diferenças, sejam financeiras, sociais, religiosas ou de raça, cor, etnia ou nada do gênero e que procuram com sinceridade demonstrar as suas afeições. Portanto, que você consiga olhar para as pessoas com o mesmo olhar que as crianças porque esse é um parâmetro que Jesus usa para medir quem vai estar no seu reino ou quem não vai estar no seu reino. Quando nós estabelecemos os nossos filtros como parâmetros para o reino nós nos afastamos daquilo que o reino de Deus efetivamente é. O reino de Deus não é preconceituoso, o reino de Deus não busca diferenças, o reino de Deus não aponta defeitos, o reino de Deus busca a sinceridade das crianças. Isso não quer dizer que Jesus estivesse dizendo que não há mais pecado e não há mais o que ser condenado e nem consertado na vida das pessoas porque o próprio Jesus em muitas ocasiões quando encontrou pessoas que tinham problemas ele disse vá e não peques mais. Mas Jesus está nos ensinando aqui que nós não devemos ter filtros e preconceitos a priori. Quando nós encontramos com as pessoas não cabe a nós estabelecer esses filtros e preconceitos cabe a nós ter o comportamento sincero que uma criança teria nestas circunstâncias. Mais do que isso Jesus está dizendo que as crianças têm pureza naquilo que são quando se relacionam com Deus. Ele está diretamente falando sobre as crianças que queriam ir até Ele. Possivelmente essas crianças ouviram que Jesus era o Cristo viram Jesus fazendo algum milagre e queriam estar perto de Jesus. E os adultos entenderam que aquilo era sério demais para que as crianças estivessem perto. Jesus estava dizendo que não. O reino de Deus é das crianças. As crianças devem ser trazidas, conduzidas, permitidas no reino de Deus e em todas as experiências que o reino de Deus proporciona. na oração, na leitura da Bíblia, no envolvimento com os milagres, no envolvimento com o sobrenatural de Deus. Que as crianças sejam sempre permitidas na presença de Jesus. E que nós tenhamos um coração sempre puro e sincero como o coração das crianças para que sejamos nós também permitidos na presença de Jesus. Deus te abençoe. Que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast pensando sobre verdades eternas? Escreve para a gente igrejadaflorestaacre.gmail.com Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe. E aí E aí E aí E aí